Fez o levantamento, subiu, tocou de cabeça o Erição, não pegou em cheio na bola Ela ainda sobra lá pela esquerda com o Jonathan Silva Encarou uma cação, fez o toque com o Matheus Nascimento Girou pra área, bateu pro gol, brilhou! Gol! Botafogo! É do Fogão! É do Glorioso! É do Botafogo! É dele, Matheus Nascimento, camisa 90! Ei, você aí, faça o M imediatamente! Giro lindo da Jai Alvinegra, pé direito, soltou a bomba Não deu nenhuma chance pro Luiz Henrique! E aí, vamos lá!